Eu sou DD, cheguei não vou embora, chamo o proprietário que eu acabei de chegar Chama as mais top, fala pra elas vim agora, se elas não vim outras top no seu lugar A de vermelho, a de branco que tal, que nós é capital, menor 40 graus Vai viver bem, todos os meus amigos, só vai beber da fonte quem passou sede comigo É Paz e Money, é mais um show do homem, o que era mais é nada, que porta silicone Paz e Money, mais um show do homem, o que era mais é nada, que porta silicone Que porta silicone Quer saber por que, os moleque tá um nojo, São Paulo SP, faculdade de monstro Cama de vermelho, hoje cê tá mó gata, suas amiguinhas hoje não vai arrumar nada Então, quer saber por que, os moleque tá um nojo, São Paulo SP, faculdade de monstro Se eu tiver solteiro, é perdidão na madrugada Hoje o nego tá na bala Satisfação total, o Léo explode naquele pique, tamo junto, Arizona Bota o brinca, bota o brinca, eu já tô de capacete O que tem tal, o nojo, o coringue, o 2D Paz e Money, é mais um show do homem, o que era mais é nada, que porta silicone Paz e Money, é mais um show do homem, o que era mais é nada, que porta silicone Quer saber por que, os moleque tá um nojo, São Paulo SP, faculdade de monstro Cama de vermelho, hoje cê tá mó gata, suas amiguinhas hoje não vai arrumar nada Então, quer saber por que, os moleque tá um nojo, São Paulo SP, faculdade de monstro Se eu tiver solteiro, é perdidão na madrugada Hoje o nego tá na bala